Oi amorecas e amorecas do meu Brasil, tudo bom? Então, como prometido, é a segunda e última opção de make para o Natal. Esse olho, se você não gosta muito de usar, de colocar uma maquiagem mais bafônica, essa é a opção pra você, que é uma coisa mais clean, inclusive você pode até usar no dia a dia, que é um esfumado marrom escuro com um branquinho e um pérolazinha por cima. Você quer aprender? É moleza! Só continuar assistindo o vídeo. Primeiro passo, eu vou usar esse marrom mais clarinho do quarteto de sobrancelha da Aylus, pra demarcar o côncavo, né, e fazer um... aprofundar o côncavo. E aí, ó, eu vou assim meio que depositando, porque eu não quero uma coisa tão marcadona, tá? Ó, aqui eu vou dar, tipo, uma puxadinha pra cima, quase enconstando na sobrancelha. Aí eu começo a esfumar isso com movimentos, ó. Queria aproveitar e mostrar o detalhe da pulseira linda que eu ganhei da minha irmã. Linda, né? Adoro azul. Você acha que me conhece? Nem um pouco, né? Imagino. Azul e com brilho ainda. Amo você. Obrigada, viu? Ó, vai esfumando. Ou assim, ou em círculos, tá? Assim eu acho mais... mão leve, tá? Mais fácil. Tá. Agora eu vou passar o fixador de sombra na pálpebra móvel, com esse pincel lápis. E vou usar... essa sombra branquinha. Essa aqui, tá vendo? Do trio de sombras 3D, Glisten da Fenza. Com... de espuminha, que vocês sabem que eu gosto de aplicar com ele. E porque eu vou depositar, tá? Como eu tô com fixador, aquela velha história que vocês estão careca de saber, que eu não posso, tipo... esfregar, porque senão dá ruim. não fica uma coisa toda grunhenta. Tá. Agora eu vou fazer esse... eu vou fazer esse canto. Com o mesmo marrom que eu esfumei, que eu demarquei o côncavo, eu vou fazer esse cantinho assim, ó. Vou dar uma adentrada aqui, assim, um pouquinho, ó. Não é... não muito, não, tá? Só um tiquinho. Não é até o meio do olho, não. Tá. Ah, com o pincel de precisão, tá? Eu não falei. O B907 da Macrylan. Aí eu volto para o de esfumar. Pra acertar esse canto. E agora, com o mesmo pincel de precisão, eu vou vir com esse marrom aqui mais escuro. E vou pegar, tipo, só um quirelinho, tá? Só um tiquinho de nada no pincel. E vou passar, tipo, fazendo um contorninho aqui nesse Vzinho, ó. E assim, porque eu quero dar, tipo, um contrastezinho melhor. Esse marrom mais claro com esse mais escuro, tá? Arrasto com o pincel. Com o restinho mesmo que ficou no pincel. Arrasto um pouco pra dentro. Aí volto novamente com esse de esfumar. Pra tirar essa... Marcação. Agora, pra dar um glowzinho mais nesse branquinho, ele não ficar totalmente, assim, apagado. Porque ele é 3D, mas ele não é shimmer, tá? Eu vou pôr esse iluminadorzinho clarinho que vem no quarteto. Esse. Com o próprio pincel de esfumar mesmo, porque eu só quero dar uma depositada. Tá? Por cima desse branquinho. Tipo, eu dou uma... Esparramadinha de leve, tá? Aí aproveito, tipo, pra... Tirar essa marcação do marrom. Tá? Agora, com o pincel de precisão de novo, eu vou iluminar, gente, a minha sobrancelha com esse mesmo tom que eu usei agora, em cima do branco. E o cantinho da lágrima, eu vou... É... Com o mesmo pincel de precisão, eu vou iluminar com esse beijinho aqui no meio, do trio de sombras live da Finsa Makeup, que também é... Aqui não fala que é 3D, tá? Mas é sim, porque ela esfarela, então... Quando a sombra é meio esfarelosa, é porque ela é 3D, tá? Tá. Agora, a marca d'água, eu vou passar lápis preto, de sempre, né? Em cima... Um pouquinho abaixo... Tá? E agora, eu vou pegar o pincel chanfrado, aquele meu do duo, sabe? O mais chanfradinho... Momento que caem as coisas, quando que não? O mais chanfradinho, e vou pegar esse marrom mais escuro, tá? Meu, super vale a pena esse quarteto, tá? Ah, eu uso ele todos os dias. Perdão, fui resgatar o espelho que eu deixei cair pra variar, só pra variar. Ó, aí eu vou passar aqui, ó, embaixo, pra selar esse lápis. Ó, eu puxo esse marrom, tá vendo? Com o pincel chanfrado. E arrasto aqui. Pra embaixo dos cílios... da marca d'água. Aí eu vou pegar o de esfumar, de novo, dar uma acertada aqui, assim, dar uma... esfumada nessa sombra de baixo. rímel. Vou usar hoje o da Dylos, tá? O extra longo e curvado. Tá? Embaixo também. Tá? E na boca? Agora vamos para a boca. Eu vou usar... Esse batom da Maxi Love, o 148, que ele é um rosinha. É... Como eu disse, pra você que não gosta tanto de eu usar. Mas, tipo... Ele é um rosinha mega fofo. E a... Eu... Eu... Eu não sou muito fã de batom... É... Nude, rosado, essas coisas. Pink, sim. Aqueles pink, bem pink. Só que esse batom, eu comprei ele pela internet, que pela foto parecia uma coisa. E... Quando chegou, ele era assim. Porém... É... Quando eu apliquei ele nos lábios, eu gostei do efeito que ficou. Bom, amorecas e amorecos, a make foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado e aproveitado as dicas. E... Não esqueçam de ir lá no blog, tá? Pra ver a foto dos resultados. E de dar um joinha se gostou do vídeo. E de se inscrever no canal. E de me acompanhar nas redes sociais. É... Pra quem quiser saber, né? Que assim... Acho que eu... Eu já divulguei, né? No... 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 No link, na... No link não, na... Oh, meu Deus. No box de informações em alguns vídeos meus. Mas, caso você não tenha visto. Meu Facebook é www.facebook.com.br Danifazan. Meu Instagram é Danifazan. Meu Twitter é arroba Danifazanlua. Lua. L-U-A. Danifazanlua. E o meu canal, Danifazan, no YouTube. E é isso. Me acompanhem lá. Quando eu não tô aqui na telinha, eu tô lá. Tipo... Não sai do Facebook, do Twitter e do Instagram. Então... Por favor, hein? É isso. Desejo um Feliz Natal pra todo mundo. Com muita paz, luz, saúde. É... Dinheiro. E que o ano de 2015 seja iluminado pra todos. E... Vivem a vida com muita responsabilidade. Sejam felizes e se joguem. Beijos no coração. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.